Regra de sinais, se tivermos números multiplicando positivos vai ficar positivo, quando tivermos números negativos vai ficar positivo, 12 vezes 3 é 36, menos 12 vezes menos 3 é 36 também ou mais 36 que é a mesma coisa. Agora, sinais diferentes, sinais trocados é negativo, menos 12 vezes 3 é menos 36, 12 vezes menos 3 é menos 36. Então a regra é o seguinte, sinais iguais na multiplicação positivo, mesmo que venha multiplicação de negativo com negativo, e isso vai ficar positivo, porque os sinais são iguais. Sinais contrários vai ficar negativo, que nem esse exemplo aqui. Beleza, pessoal? Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima!